Música Esse aqui é o objeto de desejo na próxima luta Hoje eu vos apresento na lenda do quadro em vermelho Representante reino, a melhor de nós, o clube, Iman Leandro Música 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 por um de distanço dos árbitros, decidiram que o vencedor é um desses alunos ali, é o atleta do padre, o vencedor é um dos alunos ali, é o atleta do padre e um dos alunos ali, é o atleta do padre, Parabéns, senhoras e senhores, pela grande vida, para a minha família, para a minha família e para a minha família.